Quem aqui que tá cansado de ser jogado que nem bicho na tranca? Eu! Quem aqui que tá cansado de ser humilhado por velho enfardado? Eu! Hoje é dia 12 de fevereiro de 1994. Vocês são a Irmandade. A gente se uniu e não vamos abaixar a cabeça de jeito nenhum pra sistema opressor. Eu vejo muito potencial em você, Cristina. Potencial pra ser uma rata. Potencial pra fazer o que é certo. 20 anos sem me visitar e de repente resolve aparecer. Porra é essa? Sua mesma Cristina. A Irmandade é uma facção criminosa. Eu e você somos os heróis dessa história. O Edson é meu irmão. Você tá falando pra ver a sua informante? Fala pro Edson que tem um cagueta na Irmandade. Trairagem. Não tem perdão. Nenhum desvio aqui vai ser perdoado. Quem quer ser livre, irmão? Eu não vou fugir, meu fudido. Fala aqui pra mim, caralho. Assume que tu é um cuzão. O Carniça não vai sossegar até ter certeza que não tem rato na facção. Tu pensa que é aqui pra tá falando comigo desse jeito. A Irmandade porra! A Irmandade porra! Tudo bem! Tudo bem! A Irmandade porra! Fala com a tecnologia.